Boa noite pessoal, estou sujinho, já estou mexendo com a aspiração aqui, então agora eu vou colocar a galinha, acabamos de fazer o viveiro, colocar no lugar aqui, também a gente está bagunça, vou colocar no viveiro e vou colocar os pinchinhos aqui também. É dois, quatro, opa, não peguei não, vou te pegar, vou dar 15 pedindo, 7, 2, 9, 10, na casinha nova dela, só de rato, ficou bom o viveiro pessoal, e vocês que já gostaram do vídeo, já se inscreve no canal e dá um joinha para mim, agora eu vou pegar a outra galinha para colocar aqui, na outra parte. Aí pessoal, fui lá pegar a outra galinha, estava, foi, está com os pinchinhos, vem, 1, 2, 3, 4, e aí está grandinha. Pessoal, é isso aí, o viveiro ficou pronto, eu já coloquei o sujeito para cá, e vocês que já gostaram do vídeo, senta o dedo no like para nos ajudar, tchau, boa noite, Deus abençoe para vocês. Tchau, tchau.